Eu Tenho Andado A gente não tem tempo pra ficar aqui Então vamos andando, olhando em frente Caminhando todos juntos e formando uma corrente Por mais que cada um tenha um sentido diferente Todos nós podemos viver mais contentes É só unir as vozes numa só canção Que a gente consegue estourar a boca do balão Todo mundo cantando Todo mundo gritando Todo mundo junto e em paz com a vida Sabendo o que tem pra fazer Eu disse todo mundo cantando Eu disse todo mundo gritando Eu disse todo mundo junto e em paz com a vida Sabendo o que tem pra fazer Eu vim pra esse mundo pra brincar e divertir Pra aprender e descobrir como crescer E você também já teve tempo para ver E entender o que é que você veio fazer É só unir as vozes numa só canção Que a gente consegue estourar a boca do balão Todo mundo cantando Todo mundo gritando Todo mundo junto e em paz com a vida Sabendo o que tem pra fazer Eu disse todo mundo cantando Eu disse todo mundo gritando Todo mundo junto e em paz com a vida Sabendo o que tem pra fazer Sabendo o que tem pra fazer Eu disse sabendo o que tem pra fazer